O North Blue, assim como seus mares e irmãos, é quase inteiramente um oceano, com algumas ilhas dispersas, além de fazer fronteira com a Red Line. Ele é conhecido por ser o local de nascimento de diversas lendas e bucaneiros, desde o lendário explorador Mont Blanc Noland e seus descendentes, até mesmo aos piratas Bellamy, e mesmo alguns membros dos supernovas, como Hawkins. O North Blue é onde Doflaming iniciou suas operações no submundo com a sua família, e mesmo a origem dos óculos que o Soap comprou lá em Logital, que foram dito por ser o novo modelo originário do North Blue. Nesta série, você vai conhecer os piratas e marinheiros mais poderosos de cada um dos quatro mares, então te pergunto, quer saber quem são os personagens mais fortes do North Blue? Tanto liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo diferente, vamos navegar por todos os quatro mares, de uma pista e trazer os personagens mais fortes dessas regiões. Vamos começar pelo famigerado North Blue, um dos mares mais perigosos de todos. assiste até o final, tem muito personagem interessante nesta nova série. Espero que você se divirta acima de tudo, e se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se inscrever no canal Galáctico, dispara aquele like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, os personagens mais fortes do North Blue. O North Blue é um dos mares mais ariscos entre os seus irmãos, local de origem do reino Germa, Flivans e sua doença do chumbo branco, berço do submundo, mas nem só de perigos se escuta falar desse mar. Uma das histórias talvez mais famosas do North Blue e mesmo do mundo de One Piece é o conto de Montblanc Nolan. Um explorador de Livinale, que há mais de 400 anos atrás, decidiu explorar a perigosa Grand Line, viajando a muitos lugares e achando a Vila de Jaya e sua cidade de ouro. Mas claro que vocês querem saber dos maiores poderes desse lugar. Um mar que poderia montar uma tripulação do nível de um rei pirata, se reunisse todos os homens e mulheres originários daqui. Podemos começar falando de Avalo Pizarro, também conhecido como o Rei Corrupto. Foi um dos criminosos que foram condenados à prisão perpétua, lá no nível 6 de Impedal, pois seus crimes eram tão atrozes que ele teve que ser efetivamente apagado da história. Antes de sua vida criminosa, Avalo Pizarro foi rei de um reino lá no North Blue, mas acabou deposto por conta dos seus modos tirânicos em relação ao seu povo. Suas habilidades ainda não foram apresentadas, mas Avalo Pizarro é poderoso o suficiente para ser contido no nível 6 de Impedal, quando capturado pelo governo mundial. Uma grande prova do seu poder é o fato de que quando Barba Negra recrutou os presos do nível 6, ele só escolheu aqueles que puderam sobreviver, quando confrontados em um duelo de sobrevivência, uma batalha de todos contra todos. Assim, Pizarro é um dos mais fortes do nível 6 da prisão e certamente um dos piratas mais brutais e tiranos do North Blue. Já o seu companheiro de tripulação, Doc Ki, mais conhecido como Shinigami, o Deus da Morte, é o doutor dos piratas do Barba Negra. Ironicamente, ele tem um corpo bem doente e precisa do seu cavalo, Stronger, que também está tão doente quanto ele para se locomover. Ele é atualmente um dos 10 capitães titânicos e o capitão do nono navio dos piratas do Barba Negra. Na batalha de Maren Ford, olha que legal, Doc Ki foi capaz de ferir brutalmente Barba Branca com sua foice, fazendo ele derramar uma grande quantidade de sangue. Ele impunha uma grande foice com apenas um braço e ataca consecutivamente com grande velocidade, apesar de sua aparência frágil. Na verdade, como o Barba Negra já disse que se recusa a aceitar qualquer fraco na sua tripulação, indo tão longe ao ponto de rejeitar a super novata Bonnie, é mais uma prova das proezas de luta de Doc Ki. Doc Ki também parece ser um químico muito habilidoso ao desenvolver uma solução explosiva que ele infundiu dentro das maçãs que explodem com apenas uma mordida. Ele pode enganar espectadores ignorantes para que comam suas maçãs e se eles pegarem uma com o explosivo, elas vão explodir de maneira horrível. Dizem que Doc Ki faz isso para coletar a kumanumi daqueles que morrem em sua frente e as frutas acabam em sua cesta. Um dos piratas mais ativos do momento, ou seria um marinheiro? Bom, ele é conhecido como Jazz Drake, o Bandeira Vermelha. Ele é o capitão da unidade especial secreta da marinha chamada Sword e o capitão dos piratas Drake que desertou de sua posição como contra-almirante para se disfarçar como um pirata real. Ele tem uma força imensa, sendo considerado o membro mais forte dos piratas Barrels durante a sua juventude e foi forte o suficiente para se tornar um contra-almirante da marinha antes da sua deserção. Jazz Drake possui a Ryu-Hionomi modelo Alossauros, uma kumanumi do tipo Zuan ancestral. A principal força da fruta de Drake é que ela permite que ele se transforme em um Alossauro completo, um grande e poderoso predador da era pré-histórica. Isto torna esta fruta adequada para fins de combate, uma vez que já foi confirmado que os carnívoros Zoans são considerados lutadores mais ferozes do que aqueles que não são carnívoros. Enquanto na forma Alossauro completo, Drake adquire uma forte habilidade com sua mordida, que chegou até mesmo a danificar a armadura pesada dos pacifistas, que eram considerados mais fortes que o próprio aço, isso antes do timeskip. Sua pele é dura o suficiente para receber um ataque completo de um exército sem receber qualquer dano. Drake é o único conhecido por já ter sido chutado na velocidade da luz e levantado para contar a história. Claro que não poderíamos deixar de fora o maior cozinheiro dos mares, Vinsmoke Sand, o Perna Negra, um dos quatro melhores lutadores dentro da tripulação dos piratas do chapéu de palha ao lado de Luffy, Zuru e Jimben. Devido a anos de treinamento extremamente árduo ao lado de Zef e Perna Vermelha desde sua infância, Sanji ganhou extraordinária destreza física sobre-humana, velocidade e agilidade que lhe permitem usar uma série de apoios de mão para uma arte marcial baseada em chutes, o que o torna imensamente versátil em qualquer combate. Diablo Jumbo é a mais recente adição ao seu estilo de luta original, onde Sanji aquece a sua perna adicionando calor extremo aos impactos dos seus chutes já poderosos. Nesta forma, Sanji, devido a sua alta temperatura, tem a capacidade até mesmo de queimar os seus oponentes. Enquanto estiver assim, ele pode colocar fogo no seu oponente. Sanji também pode utilizar isto com sua perna direita ou esquerda ou se quiser com as duas ao mesmo tempo. Sanji treinou seu haki de observação a um nível extremamente alto e também possui a habilidade de utilizar o haki de armamento combinado com seus chutes em chamas. A Jerma Double Six criou um traje projetado especificamente para Sanji. Sua habilidade única permite que Sanji se misture perfeitamente com o seu ambiente deixando-o invisível ao olho humano. Esta invisibilidade dá ele uma grande vantagem em batalha sendo capaz de realizar ataques surpresas em oponentes sem que eles o notem chegando além de gerar uma armadura que até agora parece ser intransponível. Não podemos deixar de fora um espadachim talvez o mais forte do North Glue a espada floral Vista que era o comandante da 5ª divisão dos piratas do Barba Branca. Ele é um dos membros mais proeminentes da sua tripulação. O Vista tem um domínio extraordinário no manejo das suas espadas e até mesmo Mihawk reconhece as suas habilidades. Ele até conseguiu desviar do ataque voador que Mihawk desfiliu que era poderoso o suficiente para cortar navios de guerra. Outra grande indicação da força de Vista é que durante a batalha de Marenford apesar de ter lutado contra Shichibukai e mesmo almirantes individuais bem como vários oficiais da marinha Vista não sofreu qualquer ferimento significativo e ainda jurou enfrentar Mihawk novamente para terminar o duelo deles que estava até mesmo bem equilibrado. O North Blue também é a origem do cirurgião da morte Trafalgar Lau o capitão e médico dos piratas do coração. Ele comeu a Opio pelo Mi que lhe permite criar uma espécie de território chamado Rune e desse território ele é capaz de separar e deslocar espacialmente tudo e qualquer coisa dentro incluindo ele mesmo. Basicamente Lau pode operar qualquer coisa dentro desta sala de cirurgia hemisférica facilmente entre as frutas mais versáteis e poderosas dos mares não à toa é chamado de Akuma no Mi Suprema com seus poderes Lau é capaz de causar estragos em massa que ele controla Lau parece ter dominado seu poder a tal ponto que ele pode até mesmo cortar alguém que imboiu completamente o seu corpo com um forte rato de armamento mas a Opio Opio no Mi chamada de fruta suprema também tem um poder único que concede a juventude eterna a outra pessoa em troca da vida do usuário atual Lau é extremamente habilidoso e atualmente um dos piratas mais próximos a Luffy e Eustas Capitão Kid na corrida pelo One Piece o North Blue é interessante temos cozinheiros espadachins médicos cientistas e claro que não podemos deixar de fora um revolucionário o Corvo Cara Azul que é o comandante do exército do norte do exército revolucionário ele comeu uma Akuma no Mi de um tipo desconhecido que lhe permite transformar seu corpo em diversos corvos nesta forma ele é capaz de realizar ações em uma ampla área como mostrado quando ele roubou todas as espadas dos piratas do Barba Rosa de uma única vez cada Corvo é capaz de carregar uma pessoa de tamanho médio nas costas Cara Azul também é capaz de falar em sua forma corvo uma fruta misteriosa e poderosa pode ser uma Paramesse especial ou mesmo uma Zoa Mítica mas é o tipo de fruta que rivaliza na versatilidade e poder com a Demarqua Fênix ou mesmo Charlotte Katakuri não pode faltar claro um dos membros originais do primeiro trio monstro de toda o One Piece a vice almirante Tsuru sendo parte da mesma geração de fuzileiros navais proeminentes como o lendário herói Garpe e o grande Sengoku Tsuru é possivelmente um dos fuzileiros navais mais poderosos de toda a série mesmo com sua idade avançada de 63 anos Tsuru é forte o suficiente para causar medo no próprio Don Quixote do Flamingo Tsuru comeu a fruta chamada Oshu Oshunomi uma Komunomi da classe paramécia que lhe permite literalmente lavar e pendurar para secar pessoas e objetos como se fossem roupas transformando eles em planos e maleáveis isso desativa os oponentes tornando eles incapazes de se mover e também pode limpar uma quantidade limitada de mal das vítimas o que é considerado uma habilidade perigosa contra os piratas afinal um pirata sem uma pitada de maldade não é um pirata visto o próprio Luffy que não divide sua carne com ninguém bom chegando na velocidade da luz temos Borsalino Kizaru com seu título de almirante um dos lutadores mais poderosos do governo mundial e dos fuzileiros na mais maior aspecto das habilidades físicas de Kizaru é sua imensa velocidade e reflexos extraordinários que são aprimorados pelos poderes baseados na luz da sua Akuma no Mi uma logia que lhe concede todos os poderes do elemento luz todos os seus ataques são baseados nesse elemento como disparar rajadas de energia com a ponta dos dedos ou com seus pés com extrema precisão seu poder é muito destrutivo causando grandes explosões e pode facilmente destruir uma cidade inteira ele também tem a capacidade de refletir a si mesmo essencialmente movendo-se de um local para o outro na velocidade da luz devido ao poder desta fruta Kizaru é possivelmente o homem mais rápido do mundo e não a toa teve que ser nerfado com uma personalidade mais lenta para equilibrar com seu fruto super rápido se Kizaru não tivesse as amarras do criador seria o personagem mais forte de toda a série mas olha só se tem um pirata que levanta as expectativas de todos os fãs de One Piece mesmo aparecendo tão pouco esse alguém é Ben Beckman ao longo de suas viagens Ben Beckman aprendeu e adquiriu muita experiência com um intelecto incrivelmente avançado e grandes capacidades de raciocínio quando os piratas do ruivo chegaram a Marineford para parar a guerra Beckman foi capaz de subir no mastro de um navio da marinha e sentar-se nele o tempo todo apontando sua pederneira para Kizaru sem que este ao menos percebesse o almirante Kizaru optou por não lutar contra ele mesmo tendo acabado de lutar contra o primeiro comandante da tripulação do Barba Branca e o próprio Barba Branca Ben Beckman é dito por ser quase tão forte quanto Shanks e existem boatos que sua existência é temida até mesmo pelos poderosos guerreiros do novo mundo bom no início desse vídeo eu disse que o North Blue era um dos mares mais ariscos e perigosos entre seus irmãos e esse personagem condensa tudo isso quando dito pelo próprio autor ter a fruta mais ofensiva da série esse é Sakazuki Akainu o atual almirante de frota dos fuzileiros navais ele demonstrou possuir uma força tremenda e uma durabilidade sobre-humana Akainu possui a Magu Magunumi uma kumanumi da classe Logia que lhe concede a habilidade de transformar seu corpo em magma e manipulá-lo à vontade bem como produzir quantidades quase ilimitadas desse material durante a batalha decisiva de 10 dias em Punk Hazard pela posição de almirante de frota Akainu mostrou o poder furioso de sua kumanumi enquanto mudou o clima completamente de um lado da ilha de Punk Hazard que o deixava em chamas e Tiro Oda afirmou que se Akainu se tornasse o protagonista ele seria tão forte que poderia terminar a série ter um piece em apenas um ano apesar de dividir opiniões entre os fãs por conta dos seus atos isto não pode alterar o fato que nesse ponto Akainu é a maior força ativa dentro da marinha já que Garp e Sengoku se retiraram dos seus postos Akainu é a personificação de o Buster Call condensada nos seus pontos e é isso esses são os poderosos do North Blue existem diversos piratas e marinheiros que vieram desse lugar temos a Derma Double Six com seus experimentos temos Hawkins um super novato entre tantos outros e eu espero que vocês me acompanhem nos outros três mares nessa viagem pelo mundo de One Piece acima de tudo espero que você tenha gostado e se divertido com esse vídeo se você gostou deixa um like para eu saber muito obrigado até os próximos vídeos te espero na nossa próxima viagem pelos Blues de One Piece valeu se fui